NETWEBÁTICAS Saudações NETWEBÁTICAS Boas pessoal eu sou o NETWEB Vocês estão no NETWEB SYSTEM e também na Bench X Sejam bem vindos a mais um vídeo de unboxing Vamos ter então aqui mais uma figura Desta vez pertence ao Disney Infinity 2.0 Play Without Limits Mas era play já num tempo passado Tudo que sim a Disney cancelou então este play set de figuras E chegámos ao primeiro que tinha personagens dos filmes da Disney A segunda, o 2.0, incluiu personagens da Marvel E o 3.0 incluiu, após a compra da Lucasfilms Personagens do universo Star Wars Neste caso vai ser uma figura de 2.0 Uma figura entre o preto, o branco e o vermelho Não sei se já descobrindo qual é Eu vou vos dizer, é mesmo o Venom O Venom é uma figura maior que as normais Portanto tem um grau de acabamento muito superior também As figuras normais Temos aqui o play set de Disney também Os Vingadores, Homem-Aranha, Guardiões da Galáxia, etc. Eles além bastantes, bastantes figuras aqui Aí está Bastantes figuras Eu vou aqui abrir porque este é mais um... Uma figura... para setup Portanto temos aqui o vilão do Spider-Man Um dos vilões do Spider-Man Portanto Venom Vou tirar aqui o plástico Está bem engarrado ao boneco Está muito bem engarrado aqui ao boneco Aí está Portanto temos o disco O parte de baixo do disco Temos aqui o bonequinho E este é então O Venom Aí está Venom Dá a ver se o gajo se fixava além O boneco Eu acho que está bem conseguido Tem assim também bastante detalhe Não é uma figura muito complicada também de fazer Basta fazer o molde, colar Nota-se aqui o acabamento assim em colagem Aqui na parte da cintura e do tronco Estes bonecos Se vocês quiserem adquirir Custam entre 15 e 20 euros Mas não mandem a vida sites Basta ir a uma loja que venda ainda estes bonecos Aliás agora devem haver promoções Porque o Disney Infinity já passou a história Já é um jogo do passado E restaram as figuras Que até ficam bem em qualquer setup Em qualquer estante ou qualquer coisa Para aquele pessoal que gosta de colecionar Até são figuras porreiras E... Mas como estava a dizer Não ganhem comendo em sites Porque há acabamentos tipo os olhos E algumas pinturas Que estão mal conseguidas em algumas personagens E melhores noutras Portanto o melhor é mesmo ir à loja E fazer a vossa opção Pela personagem que melhor visual apresenta No vosso sentido de melhor agrado, não é? Portanto temos aqui o Venom É mais uma figura de Disney Infinity Neste caso 2.0 Eu sou NetWeb Espero que tenham gostado deste vídeo Foi um unboxing também muito rápido De mais uma figura E pessoal não deixem de subscrever a Bench X Não deixem de subscrever o NetWeb System Deixem nos comentários o que acharam desta figura Se têm esta figura Que mais figuras têm Esta é uma figura maior que as outras Atenção Eu acho que o Hulk Buster também é grandilhão O resto das figuras são muito semelhantes Em termos de tamanho E pessoal NetWeb Is off E assim